Muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Nos últimos dois anos, sobretudo nos últimos dois anos, os portugueses, a esmagadora maioria dos portugueses e das famílias portuguesas têm tido um forte empobrecimento. O empobrecimento, porque o custo de vida tem subido bastante, a conta das famílias, seja no supermercado, seja na energia, nos combustíveis, subiu muito significativamente, bastante acima daquilo que foi o aumento dos rendimentos, os salários reais em 2022 caíram em média 4%, mas os portugueses sofrem também empobrecimento por via do aumento muito significativo da prestação do crédito à habitação, mais de 3 milhões de agregados familiares têm crédito à habitação e nos últimos dois anos viram a sua prestação mensal praticamente duplicar e uma tendência que se vai ainda agravar nos próximos tempos. Mas este empobrecimento das famílias sente-se também na degradação dos serviços públicos, na degradação dos serviços de saúde, de educação, de transportes, entre outros. E este empobrecimento é ainda mais agravado por uma carga fiscal absolutamente record, um esbulho fiscal, uma asfixia sobre as famílias que têm de parar. Para se ter uma noção, em 2022, em contas nacionais, o Governo arrecadou só a impostos, mais 9 mil milhões de euros do que tinha arrecadado em 2021. São mais 5,5 mil milhões de euros do que aquilo que o próprio Governo tinha previsto no Orçamento de Estado. Este ano, até julho, em contabilidade pública, a receita fiscal e contributiva já aumentou 4,5 mil milhões de euros face a 2022. Para se ter uma ideia, a previsão do Governo para a totalidade do ano era de 2,3 mil milhões de euros. Ou seja, em apenas 7 meses, o Governo já arrecadou mais 2,2 mil milhões de euros do que aquilo que tinha previsto arrecadar durante o ano todo. Se olharmos apenas para a receita fiscal, até julho, ela aumentou, face ao ano passado, 2,8 mil milhões de euros, quando a previsão de aumento para a totalidade do ano era de 900 milhões de euros. Portanto, só nos primeiros 7 meses, o Governo já arrecadou mais 2 mil milhões de euros, quase mais 2 mil milhões de euros, do que aquilo que previa arrecadar na totalidade do ano. E o IRS é paradigmático. O Governo previa, no Orçamento de Estado para 23, que a receita de IRS praticamente não aumentasse e, neste momento, até julho, em 7 meses, a receita de IRS já aumentou mais de 800 milhões de euros. E, por isso, é fundamental baixar os impostos já. E, nesse sentido, o PSD apresentou, no dia 14 de agosto, pela voz do seu Presidente, Dr. Luís Montenegro, na festa do Pontal, as medidas para redução do IRS e que consubstanciámos agora em propostas legislativas que serão discutidas no dia 20 aqui no Parlamento e que têm três objetivos políticos claros. Primeiro, reduzir o IRS para dar um alívio fiscal, para dar um alívio no rendimento disponível das famílias portuguesas, sobretudo da classe média, que sofrões uma emergência de rendimentos, quer pelo aumento do custo de vida, quer pelo aumento da prestação bancária. Segundo, ter mecanismos para reter o talento jovem e atrair o talento jovem que saiu nos últimos anos, fazendo uma forte redução do IRS para os jovens, não apenas nos primeiros quatro anos da carreira de um jovem, como quer o Governo fazer, mas até aos 35 anos, o que significa, pelo menos, 10 ou mais anos de carreira com um forte alívio fiscal em que cada jovem pagará um terço do IRS daquilo que paga hoje. E terceiro, contribuir para o aumento da produtividade das empresas portuguesas com uma medida específica para essa matéria. E nesse sentido, apresentámos cinco propostas em sede legislativa no Parlamento. Portanto, essas cinco propostas serão discutidas no dia 20 e eu passaria a palavra ao Vice-Presidente Deputado Carneiro, que de forma sucinta apresentará essas cinco propostas. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Portanto, como já foi avançado, portanto, o PSD propõe uma redução em 2023 de 1.200 milhões de euros no IRS e propomos isto porque hoje o país tem condições que não tinha, por exemplo, há um ano atrás e, portanto, devemos fazer essa justiça para com os portugueses e com a classe média que, no fundo, suportou a cobrança de impostos para lá daquilo que estava previsto no Orçamento de Estado. E, na mesma medida, devemos manter este alívio de 1.200 milhões de euros em 2024. Portanto, não devemos fazer isto apenas pontualmente em 2023, devemos fazer em 2023 e 2024. Também, no que diz respeito ao IRS jovem, como sabem, o problema da imigração dos jovens é um problema real. Três em cada quatro jovens ganham menos do que mil euros e, portanto, aquilo que nós propomos é um terço das taxas marginais atuais do IRS sejam cobradas aos jovens, apenas um terço com esse limite, atingindo no penúltimo escalão o máximo de 15%. Dizer aqui também que estas taxas, por exemplo, se considerarmos que três em cada quatro jovens ganham menos do que mil euros, significa que nesses patamares de escalões de rendimento do terceiro e quarto escalão, nós estamos a falar de taxas médias na ordem dos 6, 7%, o que contraria a algo que o Governo já avançou, de que a taxa média efetiva do IRS é 13% e que a proposta do PSD não serviria para nada. Bem pelo contrário, é uma proposta eficaz e que visa, de facto, para jovens até aos 35 anos criar um forte incentivo com a redução da carga fiscal a que estão sujeitos, nomeadamente em matéria de IRS. Também em matéria de atualização dos escalões do IRS, como sabem o Conselho de Finanças Públicas disse que em 2022 o Estado lucrou à custa da cobrança de impostos aos portugueses por não atualizar os escalões com base na inflação 523 milhões de euros e portanto aquilo que o PSD propõe é que haja um mecanismo automático de atualização dos escalões do IRS considerando o PIB por trabalhador, de modo a que não fique à descrição de cada Governo que de forma cega omita esta informação depois aos portugueses e arrecada essa receita sem explicar depois o que fará com ela. Também em matéria de produtividade, como já foi dito, é uma matéria que nos preocupa bastante e portanto a proposta é simples, uma isenção de IRS e TSU para prémios de produtividade que correspondam a um valor igual ou menor do que 6% do valor médio das remunerações regulares dos últimos 12 meses com uma cláusula de salvaguarda para evitar abusos caso eles viessem a ocorrer. Propomos também no âmbito da lei de enquadramento orçamental que sejam reforçados os mecanismos de transparência face aos excessos de receita fiscal que é cobrada pelo Estado. Isto é, ela tende a suceder, como ainda agora foi explicado em 2021 e 2022, aliás 2022 e que continua em 2023 está a acontecer isso e depois não se explica aos portugueses o que é que fazemos com esse excesso e portanto deve haver um debate no Parlamento, o Parlamento deve deliberar o que faz com isso e devemos também chamar aqui o Conselho de Finanças Públicas para avalizar, certificar que de facto esse excesso se verifica e que essa discussão portanto é feita com base em valores suportados e que não suscitam qualquer margem de dúvida. Portanto, sucintamente são estas as medidas que temos para apresentar e naturalmente estamos ao vosso suporto para qualquer questão. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Eu creio que este mês que já levamos desde a apresentação das propostas do PSD confirmam que o que apresentámos desagravamento fiscal está bem estudado, justificado, é financeiramente responsável e garante plenamente no conjunto das suas regras a sustentabilidade das finanças públicas. E portanto, aquilo que se prevê também para o próximo ano é continuação da inflação acima, designadamente, das metas europeias e até dos objetivos do Banco Central Europeu. O que significa que vai continuar a existir, infelizmente, para os portugueses, algo chamado um imposto de inflação. Ou seja, os portugueses, sem uma decisão de desagravamento em IRS, vão continuar a pagar muito mais IRS do que deviam. Portanto, porque fizemos estimativas que estão mais do que a verificar. O Presidente do Grupo Parlamentar explicou bem aqui como é que o que nós já acumulamos de mais despesa fiscal do que estava prevista neste ano em geral e de IRS, aparentemente vai até ultrapassar as previsões do PSD. No próximo ano não há uma previsão de nenhuma entidade, nem de deflação, ninguém, nem de uma quebra do PIB real para Portugal. Em qualquer caso, o efeito da inflação tem um impacto na receita fiscal, independentemente do crescimento real da economia. De qualquer modo, a nossa preocupação e a forma como nós construímos a medida, designadamente à atualização dos escalões do IRS, garante que nunca haveria um efeito, se quisermos, pró-cíclico, deixe-me ser um bocadinho detalhado nesse ponto, ou mais técnico, que era poder a solução funcionar, de forma a que, havendo uma quebra da economia, houvesse um agravamento do IRS. Isso não é possível, nós construímos as nossas formas para evitar. Em suma, para resolver e para responder de forma curta à sua pergunta. A proposta de desagravamento e as propostas de desagravamento que o PSD apresentou são conservadoras no sentido de preocupadas e prudentes, ou melhor, são soluções fiscalmente prudentes, financeiramente prudentes e que garantem perfeitamente que o esforço de consolidação orçamental se mantenha. Inclusive é para variações na economia. Já agora, se o governo insiste em não baixar o IRS como podia, em manter a asfíxia fiscal, será o governo a estar também, por via orçamental, a contribuir para a dificuldade das famílias e a dificuldade também na economia portuguesa. Uma das cinco propostas que foi apresentada pelo deputado Carneiro é exatamente uma alteração à lei de enquadramento orçamental para que, a partir de 24 e nos anos seguintes, sempre que haja uma situação situação, como se verificou em 22 e como se está a verificar agora em 23, de um excesso de receita fiscal face àquilo que está previsto no orçamento, e repare que este ano, só em receita fiscal, nem considerando a receita contributiva que pertence à Segurança Social, só em receita de impostos portugueses, até julho já temos mais de 2 mil, milhões de euros, face àquilo que o governo previa para o ano inteiro, e portanto não é um montante de sumenos, que o Parlamento possa debater que alocação é que o país faz a este excesso de receita fiscal, e seja o Parlamento a decidir relativamente a essa alocação, porque matéria de impostos é, antes de mais, uma matéria de natureza parlamentar, não há impostos sem representação, e por isso, se há matéria na qual o Parlamento tem que ser soberano e as decisões têm que ser totalmente transparentes para os portugueses, é o que é que se faz com o dinheiro dos portugueses, e sobretudo com o dinheiro que o governo está a arrecadar, acima daquilo que disse que precisava no orçamento de Estado. Muito bem, primeiro a forma mais simples é isto, fazer cálculos. Se calcularmos ao final de 10 anos, porque a nossa proposta até pode durar mais de 10 anos, aplicação jovem a partir dos 21, 22, até o que seja, começa a trabalhar, tenha rendimento até aos 35, pode, a proposta, ou a proposta do Partido Socialista, faz os jovens pagar designadamente mais 7 mil euros de IRS. E aqui a diferença basicamente é esta. O Partido Socialista, ainda na última semana, voltou a tratar os jovens de uma forma que a nós nos parece inaceitável. A reboque das medidas que o PSD apresentou para a habitação e para o IRS jovem, depois de uma primeira reação a dizer que não fazia sentido, afinal vieram a alterar a sua própria proposta, tentando de aproximar da nossa, mas ainda assim ficando longe. Não se resolve o problema da imigração jovem dando um desconto decrescente de IRS durante 3 ou 4 anos, uns bilhetes de comboio e umas férias numa causada da juventude. É preciso atuar de forma estrutural, enquanto se é jovem e todo o tempo em que se é jovem, aumentando o rendimento disponível e, a segunda prioridade, acesso à habitação. Nós já apresentámos medidas nas duas. E, portanto, a proposta do PSD faz uma redução em 2 terços, portanto, quando a taxa fosse 45 é 15, onde a taxa era 30 passa para 10, onde a taxa fosse 18 passa para 6. A proposta do PSD faz uma redução em 2 terços para o máximo de 15%, exceto o último escalão, da taxa de IRS por toda a vida de jovem. Enquanto se for jovem, paga-se menos impostos em Portugal. O PS optou por um desconto decrescente, que a cada ano já agora vai mudando porque não sabem bem o que querem, que o impacto, por isso eu comecei por aí, medido ao final de 10 anos, é um impacto muito inferior no aumento do rendimento disponível dos jovens. Obrigada. 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 Nós Totalmente, repara. Nós, como aliás o Vice-Presidente do PSD, António Leitor Mar já tinha referido, mesmo que haja uma desaceleração económica, nós continuaremos a ter níveis de inflação bastante acima dos 2%. Ora, a inflação gera um aumento da receita fiscal, como temos visto em 2022 e 2023, muito substancial. É um imposto escondido que os portugueses pagam e é um imposto profundamente regressivo porque afeta mais aqueles que têm menos rendimentos. E por isso, como as previsões continuam a apontar para níveis de inflação de 4% a 5% no próximo ano, a receita fiscal só por esse efeito continuará a aumentar. E note que a nossa medida de redução do IRS é de 1,2 mil milhões de euros e neste momento, em 2023, só aquilo que o Estado já cobrou a mais até julho de receita fiscal já vai em 2 mil milhões de euros, portanto substancialmente acima daquilo que é a nossa proposta. E aquilo que o Estado já cobrou a mais só no IRS já vai em perto de 800 milhões de euros e ainda faltam 5 meses de cobrança do imposto. Portanto, nós diríamos até que aquilo que se perspectiva que o Estado venha a cobrar a mais do que aquilo que previa no Orçamento de Estado só em IRS, não andará longe do 1,2 mil milhões que nós estamos a propor de redução do IRS e, portanto, no fundo o que estamos a dizer é que estamos a devolver aquilo que uma parte daquilo que o Estado, por via da inflação, aquilo que o Governo, por via da inflação, está a cobrar a mais aos portugueses. Nós temos sempre dito que estas propostas que fazemos, como fizemos no ano passado para o Programa de Emergência Social, como fizemos para a habitação, para a educação, para a saúde e agora para o IRS, são propostas para o país. Há uma maioria absoluta nesta casa. Essa maioria absoluta tem que avaliar aquilo que é o melhor para o país. E como disse o Dr. Luís Montenegro sobre a proposta do IRS jovem no discurso dia 14 de agosto do Pontal, se o Primeiro-Ministro quiser implementá-la e quiser dizer que é dele que o faça, o importante é ajudarmos os portugueses nesta hora de emergência económica e financeira. Então, só antes do outro tema, a não fugir ao tema parlamentar e até para concluir a parte fiscal, dizer que, até na sequência desta última pergunta colocada, que, no dia 20, o Partido Socialista vai ser confrontado com o seu teste final de algodão sobre como quer tratar os portugueses, em especial a classe média relativamente à asfixia fiscal que o próprio Partido Socialista induziu em Portugal. Foram oito anos de conversa e de promessas sobre desagravamentos. Mas, em cada um destes oito anos, nós vimos recordes de carga fiscal serem batidos em Portugal. E, no dia 20, neste Parlamento, os portugueses vão saber do PSD há um desagravamento fiscal significativo proposto, sustentável, prudente. Do Partido Socialista vai haver, finalmente, um abalo de consciência e uma aceitação de que é preciso desagravar impostos sobre a classe média e sobre os jovens? Ou vão continuar a fazer uma propaganda e, depois, no seu voto, recusar um desagravamento responsável, prudente, mas significativo, de 1.200 milhões de euros de impostos sobre a classe média? Nós, no Grupo Parlamentar do PSD, discutiremos a questão da moção de censura, junto com outros temas da agenda parlamentar, quinta-feira de manhã, na reunião do Grupo Parlamentar e, portanto, antes de debatermos com os nossos deputados, não farei qualquer comentário sobre essa iniciativa do Chega.